Olá pessoal, hoje estou aqui gravando esse vídeo para falar de uma indignação que está acontecendo comigo lá no lugar onde eu trabalho. Eu sou o faxineiro de uma empresa terceirizada, trabalho em um prédio comercial. Desde que eu comecei a trabalhar lá, meu serviço, meu trabalho é o seguinte, limpar mesas de escritório, limpar as salas, recolher o lixo, ajudar na lavação de alguma coisa quando precisa e etc. E tem uma equipe, outro pessoal que é responsável por outras coisas. Mas a injustiça é a seguinte, tem um colega meu que ele é responsável pela lavação e limpeza dos banheiros masculinos. O que acontece? Há algum tempo ele já vem sendo chamado a atenção porque está lavando e limpando mal os banheiros. O que acontece? A líder deveria fiscalizar ele no momento que ele está lavando os banheiros e limpando, para explicar para ele, ó, está suja, aquilo está errado e tal e tal, para ele fazer direito. Mas não. O que fez? Pegou, me tirou da minha área e me colocou nos banheiros. limpar a banheira e lavar o banheiro. E tirou ele de lá, que fez a coisa errada, os serviços errados, colocou no meu lugar para limpar as salas e mesas, o que eu acho injusto. Porque ficou assim, foi como se desse para ele uma promoção e me desse para mim uma punição. É como se quem fizesse coisa errada, serviço mal feito, eu fosse promovido, como foi o caso dele. E eu que faço a coisa certa fosse, tipo, rebaixado. Isso é injustíssimo. Mas como eu cheguei lá, ele já estava lá, então é como sempre. Toda empresa tem aquela panelinha, né, que ninguém mexe, é tudo, é os amiguinhos, né, desse jeito. E manda quem pode obedece quem tem juízo.